Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Yoyo e bem-vindos ao Meu Mundo! E hoje eu estou aqui em BH, Belo Horizonte, pra gente conhecer o Museu do Brinquedo! E se você não é inscrito no canal, corre lá se inscrever e aproveita e ativa o sininho pra ficar tudo dentro de todos os vídeos novos e também já deixa o like! Vamos lá conhecer o museu? Vamos ler lá! Gente, chegando aqui, eu já reparei em uma coisa super, mega, ultra legal, olha aquilo lá! Um brinquedão ali, né? As leilinhas vão me atrasar! Vão me atrasar! Piau, piau... Olha o peão! Tem dados, bolinhas de gude, pega varetas, eu tenho! Gente, olha as caixinhas de música! Elas foram criadas em 1770! Uau! Olha as bonecas! Barb, muito legal! Muito legal! Forte Apache! O papai amava brincar com ele! E hoje os brinquedos espaciais! E essa é a história do videogame! E olha o clipe rola! Gente, eu tinha essa máquina de escrever quando eu era criança! E aquele lá também, o gradiente! Ah, eu tinha esse daqui, olha! Que era o patins! Pessoal, a família é dinossauro! E olha aqui os brinquedos do Lino, né? E olha quantos jogos são todos eles! A mamãe já jogou! Inclusive o papai, a gente também! Uau! Olha que legal aqui fora, com muitos brinquedos de antigamente! Espero que vocês tenham gostado daqui do Museu do Brinquedo A! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo!